A Polícia Civil esteve no bairro Parolim, aqui em Curitiba, para investigar o tiroteio que aconteceu por conta da disputa pelo tráfico de drogas. O morador de rua acabou sendo atingido. Bala perdida, né? A bala é perdida quando ela sai do revólver. Depois ela encontra algo ou alguém sempre. Ela é perdida só quando sai do cano do revólver, né? Ele foi atingido com um tiro na perna. A nossa equipe foi pra lá pra mostrar como tá essa investigação. O que é que os bandidos estão fazendo por aí? Hein, já pensou? Eu queria que você imaginasse comigo. Você morar num lugar em que a turma de cima e a turma de baixo brigam, você fica no meio? Tendo que se abaixar dentro da própria casa pra não tomar tiro? Não, isso não é Curitiba. De jeito nenhum. Veja. Nós estamos numa área crítica. Foi desse ponto, desse morro, que partiram os disparos. Delegado, tiroteio por quê, doutor Tito? O tiroteio pela manutenção do poder. Na realidade, não se trata de uma execução. Criminosos de um grupo atiraram em direção a criminosos de um outro grupo. Na realidade, é um crime contra incolumidade pública, colocando em risco um número indeterminado de pessoas. Mas nós estamos aqui, nesse momento, pra restaurar a paz, pra impor a lei e a ordem. Porque aqui, em Curitiba, não existe local dominado pelo crime ou por traficantes. Estamos apurando os fatos e vamos dar um retorno a você, cidadão, no menor espaço de tempo possível. Eles descem esse morro atirando contra o pessoal lá de baixo. É a briga do pessoal da turma de cima com a turma de baixo, delegado? É mais ou menos isso. Então, existem esses grupos, existe a turma de cima, existe a turma de baixo, que é o CDD, Cidade de Deus. Existem grupos de fora, de São Paulo e Santa Catarina, tentando entrar aqui. Mas nós estamos presentes, estamos apurando os fatos pra tornar o tráfico um negócio desinteressante. De forma que não fomente o aumento da criminalidade aqui no bairro. A gente vê que tem uma rota de fuga enorme, o pessoal foge pelas ruelas aqui, o pessoal consegue se esconder rápido. É, aqui é um local bem complicado, você pode escapar por qualquer local aqui. Então, a polícia dificilmente consegue chegar num local desse a tempo de prender os criminosos. Eles se escondem nos barracos, vocês sabem que pra entrar num barraco desse é somente com o mandado judicial. Então, quando nós chegamos aqui, não encontramos nada. É isso, gente, é isso, né? Tentativa de homicídio, a polícia também vai atrás. Sabe essa área qual é? Você lembra que há um tempo... Nakamura, puxa essa informação pra mim, por favor. Se eu não me engano, há uns oito meses teve um incêndio muito grande na região do Parolim. Vocês se recordam disso? É aí, ó. É exatamente nesse trecho. Tá vendo que as pessoas estão reconstruindo as próprias casas? Você lembra disso? Teve um incêndio gigantesco em fevereiro de... Do ano passado ou desse? Desse ano agora? Então, não tem nem oito meses. Nós estamos em maio, três meses. Teve esse incêndio, o Fabiano Antônio Acomi aqui lembrou pra mim. Dessa história. Olha lá, ó. Como tá sendo feita a reconstrução. E existia suspeita de ser um incêndio criminoso. Vocês se recordam disso? É exatamente nesse ponto. É? Trinta casas, né, Naka? Foram destruídas. É aí, ó. Você viu que ali tem os escombros? Foi exatamente nesse lugar. Gente, ó. Olha a falta de urbanização total. O esgoto correndo pelo meio da rua e tudo mais. Onde o Estado não ocupa dando dignidade pras pessoas. Quem toma conta é o bandido. Vira a lei dele. Por isso, sim, tem que levar asfalto, tem que levar esgoto, tem que levar água encanada, tem que levar tudo. E o Estado se fazer presente. Não só com a força policial. A força policial é a força de socorro. Ela é a que chega naquele momento pra evitar o pior. Se não ocupa com saúde, com educação, com segurança também, mas com dignidade, com asfalto, com esgoto, o bandido começa a tomar conta. Ele é o dono do gás, ele é o dono da TV Acaba o Gato, ele é o dono de tudo. E isso já acontece em Curitiba também. É ele que entrega a água. As pessoas ficam reféns dos bandidos. É assim que funciona. É assim que funciona. Barbaridade, né? Isso é a capital do nosso Estado. Isso, lamentavelmente, é a capital do nosso Estado. Um povo, no parolim de cima ou de baixo, que vive refém de bandido. E a polícia enxuga a zéu. Faz o que é possível a ela. Outros braços do Estado precisam chegar também. Quando falo Estado, eu falo poder público, né? Olha isso.